O que hoje está ocorrendo em todo o país, iniciou às 13 horas, vai até às 18 horas, o Dia Nacional de Protesto das Polícias contra a Reforma da Providência, organizado pela União dos Policiais do Brasil, UPB, no Rio Grande do Sul, é o Simpol, o Sindicato dos Policiais Civis e a UGRM, Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia do nosso Estado. Além do não reconhecimento das características próprias da atividade policial com risco de morte, a proposta de reforma da Previdência, segundo os próprios policiais, traz a possibilidade da determinação de uma alíquota extra de 8%, o que significa uma diminuição salarial para todos os policiais do Brasil. Outro ponto que atinge a polícia é, por consequência, e por consequência, toda a segurança pública, é a não definição de uma regra de transição e implementação das novas regras da aposentadoria. Conforme as entidades policiais, abro aspas, porque é eles falando, com a fixação de um gatilho para o estabelecimento da idade mínima de aposentadoria, em breve, segundo eles, só teremos uma força policial extremamente envelhecida, com séria dificuldade de garantir segurança para a população. Fechar aspas. O movimento dos policiais está mantendo o diálogo com a população, explicando os motivos da greve e os danos que a reforma da Previdência traga para todo o povo brasileiro, principalmente os assalariados, os trabalhadores da área pública, da área privada, do campo e da cidade. Os policiais reinterram que a paralisação é em defesa da segurança pública e do direito à aposentadoria para todos os trabalhadores. Senhor presidente, lembro que este é um dos movimentos, mas que também na próxima quarta-feira, dia 15, vai haver um grande movimento nacional em defesa da educação básica, universidades, escolas técnicas, pesquisas, cursos de mestrado, doutorados, todos contra a reforma da Previdência. Uma greve geral liderada essa pelas centrais sindicais.